Nesse vídeo, eu vou iniciar a discussão sobre caracterização de partículas. Esse é um assunto básico dentro da disciplina de operações unitárias, porém de grande relevância. Ao longo do curso, nós veremos, por exemplo, que o projeto de alguns equipamentos como elutriadores, sedimentadores, ou até mesmo a previsão de perda de carga ou estimativa de coeficiente de transferência de massa dependem do conhecimento das características do particulado que esteja envolvida nessas operações. Um sólido particulado é qualquer sólido de tamanho reduzido e as suas características podem estar relacionadas tanto com a natureza da partícula quanto com os processos de fragmentação que originam novas partículas a partir de um material de dimensão maior. Materiais de natureza conhecida, como por exemplo polietileno, vidro, aço, etc., algumas das propriedades do particulado originários desses materiais podem ser facilmente encontradas na literatura. Porém, quando utilizamos materiais específicos, como por exemplo um grão de milho ou qualquer material moído, os dados nem sempre poderão ser encontrados na literatura, sendo necessário obtê-los experimentalmente. Os dados experimentais são obtidos justamente através da caracterização de partículas. As propriedades dos particulados dependem da condição em que o material se encontra ou será usado. Esse material será tratado como uma partícula isolada ou essas partículas serão avaliadas em conjunto, que é o que chamamos de leito particulado. Se avaliarmos uma partícula isolada, essa partícula terá algumas propriedades que não necessariamente serão as mesmas caso estejamos considerando o conjunto de partículas. O diâmetro equivalente é o parâmetro relacionado à dimensão característica do particulado. Pode ser determinado por métodos diretos ou indiretos. Os métodos diretos são aqueles onde a variável de interesse é a variável diretamente medida. Usamos um paquímetro quando desejamos especificar, por exemplo, uma dimensão de comprimento, da mesma forma que podemos usar a microscopia para a mesma finalidade, porém para partículas de dimensões muito pequenas. Por outro lado, os métodos indiretos são aqueles que nos fornecem a estimativa de um dado parâmetro através de um outro parâmetro. Por exemplo, o peneiramento nos fornece a dimensão média de um grupo de partículas. Porém, não medimos essas dimensões partícula a partícula, mas sim através do conhecimento da massa que fica retida entre duas peneiras de aberturas conhecidas. Já a piquinometria é outra maneira para estimar a propriedade de forma indireta. Para quem não conhece, o piquinômetro é uma vidraria que possui um volume definido e que originalmente é usado para determinar a densidade de líquidos e de sólidos. Porém, também pode ser usado para estimar o diâmetro de uma partícula a partir de um número conhecido de partículas adicionadas no volume do piquinômetro. Já a velocidade terminal, que é a velocidade com que uma partícula cai ou é arrastada por um fluido, é usada para estimar o diâmetro da partícula a partir de uma equação obtida através do balanço de forças que atuam na partícula. Óbvio que um método direto sempre fornecerá valores mais precisos. Porém, nem sempre um método direto será viável, e daí a importância dos métodos indiretos. Se avaliarmos partículas com diferentes características de formato, perceberemos que essas partículas poderão apresentar uma, duas ou três dimensões características. Veja que não estou me referindo ao espaço tridimensional, mas sim às dimensões características que um corpo pode apresentar. Por exemplo, uma esfera apresenta uma dimensão característica, que é o diâmetro. Um cilindro pode ter duas dimensões, a altura e o diâmetro da base. Então, o diâmetro equivalente passa a ser um termo atribuído para qualquer partícula não esférica como uma forma de padronizar as dimensões dessas partículas, de modo que essas partículas possam ser tratadas como partículas esféricas, apresentando assim uma dimensão característica. Mas como obter uma única dimensão característica, de modo que essa dimensão seja considerada representativa? Existem diversas definições, mas aqui eu falarei apenas de três. A primeira definição pode ser feita com base nas aberturas de duas peneiras, e para entender essa definição imaginemos uma partícula que passa por uma peneira, chamaremos de peneira 1, e que fica retida na outra, chamaremos de peneira 2. A dimensão dessa partícula pode ser considerada o valor médio entre a dimensão da abertura da malha que permitiu a passagem da partícula e a malha que reteve a partícula. Conhecendo a abertura da malha que permite a passagem da partícula e a abertura da peneira que retém a partícula, podemos determinar facilmente o diâmetro equivalente. O diâmetro equivalente pode ser definido também como o diâmetro de uma esfera de mesmo material que a partícula, que alcança a mesma velocidade terminal que a partícula sob o regime laminar de Stokes. Então, essa partícula vai apresentar uma velocidade terminal vt, que pode se relacionar com uma esfera de diâmetro dp, que apresente a mesma velocidade terminal. O diâmetro dessa esfera que apresenta a mesma velocidade terminal que a partícula pode ser considerado o diâmetro equivalente da partícula. E, por fim, a definição teórica mais usada diz que o diâmetro equivalente é o diâmetro de uma esfera que possui o mesmo volume da partícula. Ao igualarmos os volumes, como o cálculo do volume da esfera é conhecido, podemos determinar a dimensão característica equivalente da partícula com base no volume da partícula, que é a equação I. que é um volume da partícula, que é um volume da partícula. Obrigado.